Bom dia, começa com alegria, iniciando mais um vídeo aqui no canal, minha gente. Pra você que não me conhece, meu nome é Fabiana, tá bom? E nesse vídeo, gente, eu já comecei iniciando, arrumando a minha cama, né, gente? Até mesmo porque quando eu arrumo a cama, não sei vocês, mas eu quando começo arrumando a cama, meu dia já vai ser ótimo, tá bom, gente? Já vai ser bem produtivo, tá bom? Então, gente, já vai aí se inscrevendo, se não for inscrito. Deixando o seu like, se você ainda não deu like, tá bom? Que isso é muito importante. Compartilha esse vídeo e outros que eu tenho aqui no canal, pra outras pessoas também estarem conhecendo o meu cantinho, tá bom, gente? E em seguida, gente, já foi fazer o meu cafezinho, sabe? Pra dar aquele up que eu preciso muito, gente. Se eu não tomar meu cafezinho, nossa, eu fico doente, gente. Vocês também são assim? Comenta aí, gente. Comenta aí, que eu gosto muito de saber. E agora eu fui abrir as janelas, né? Abrir as portas, que estavam tudo fechado ainda, gente. Tudo escuro, tá vendo? Porque como mudou de porta, né? Olha a claridade, minha gente. Que coisa linda esse céu maravilhoso. Agora eu vou abrir a porta da frente. Desculpa, tá, gente? E olha só, gente, que coisa linda. Céu maravilhoso. Ventinho gostoso, né? E deixei lá o café passando, tá, minha gente? E agora, ó, feijãozinho fresquinho no fogo, né? Aí botei uns ossinhos e a mistura de hoje, gente, vai ser ovos, tá bom? E também, gente, ó, fazer uma verdurinha, né? Aí tem alface. E aí, gente, ó, já tinha tomado meu café. A garrafa é ótima, tá, gente? Só pra avisar pra vocês, tá? Muito boa. E agora, gente, eu vou começar a ralar as verduras, né? Os temperos, pra tá fazendo, né? A comida separada de o Ellison. E a nossa, gente, porque o Ellison, ele tem doença no rins, tá? Ele foi detectado que foi curado, mas na verdade não. Lá na frente eu posso tá fazendo um vídeo falando sobre isso. Então, quando ele começa a reter líquido, né? Eu digo assim, né? Eu não sei qual a palavra correta que os médicos usam. Mas só que eu tenho que fazer a comida dele toda sem sal, gente. Só com tempero caseiro, natural, tá bom? Se vocês perceberem, eu parei até de comprar tempero de mercado, né? Que era o sazão que eu comprava muito, tá bom? Então, eu tô fazendo tudo separado, gente. E esse mix, esse triturador, ele tá sendo uma mão na roda, gente, pra mim. Tá facilitando muito pra mim, tá? Nesse, nesse, nesse... Como é que eu posso dizer, minha gente? Nesse momento, né? Que tem que tá fazendo isso, querendo ou não. Dá muito trabalho, a gente suja muito. Mas é necessário, né? Devido à saúde do meu filho. Eu prefiro fazer isso do que ver ele doente, livre, né? A gente tem que ter muito cuidado, gente. Todo cuidado é pouco. Já comecei a refogar aí o arrozinho dele, tá? E em seguida vai ser o nosso, né, gente? Pronto, gente. Já coloquei a aguinha quente, né? Que era pra fazer o macarrão. Já aproveitei e coloquei lá no arroz, né? No arroz refogadinho, tá bom? E em seguida, gente, já vou começar a ralar cenoura, né? Se vocês prestarem atenção, não coloquei sal, tá vendo? Não coloco no dele. Já vou começar a ralar cenourinha pra refogar o nosso, né? Separadinho. Que aí tem que ir um salzinho, né, gente? Eu sei que é muito ruim, mas é necessário. Tá bom, gente? E aí, gente, já tô tomando um cafezinho, tá bom? É fazendo comida. O que eu vou fazer? Tem que tá uma caneca de café, gente. Perto de mim. É o dia todo assim, tá bom? Vocês também são assim, gente. Vocês gostam muito de café ou não? Comenta aí, se vocês puderem comentar, tá bom? Pronto, esse daí eu já coloquei o salzinho, né? Que ninguém merece, gente. Mas só que, às vezes, é necessário, né? Não colocar o sal. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Fiz uma covizinha refogada E o nosso arroz, né, gente, separado Também Pronto, gente, aqui eu vim só pra finalizar Tá bom? Mostrar pra vocês Que velho já fez isso aqui na parede É o que aqui vai ficar O meu sugar, vai vir pra essa parede Que a gente ainda não fez o reboco Mas vamos iniciar, mas foi necessário fazer isso Aí aqui é onde vai ficar a geladeira Ele já fez a instalação, né, da energia Pra tá colocando E aqui, gente, vai ficar a tomada do fogão, tá bom? Do cooktop, tá? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, né, as taubas que ele conseguiu, né, pra fazer a bancada, tá? É a bancada do cooktop, pra tá fazendo a bancada, gente, do cooktop, tá bom? Olha essa madeira como é linda, gente Ela tem um brilho perfeito Que eu amo Então, aí, gente, a gente já vai medir Tá? Pra tá fazendo os cortes Mas aí, gente, no próximo vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês os detalhes, tá bom? Não vai ser nesse Então, gente, eu já vou encerrar o vídeo por aqui, ó Já tô mostrando pra vocês Olha esse brilho Então, gente, já se inscreve Deixa o seu like, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo Tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau